Alô amigos do Premiere, a partir de agora acompanhamos todas as emoções do Campeonato Brasileiro, falamos ao vivo do Maracanã, Rio de Janeiro. Um dia bonito no Rio, um dia de céu azul, um dia de praias lotadas, um dia de Flamengo jogando contra o Atlético aqui no Maracanã, temperatura de 28 graus, 28 graus a temperatura no momento, promessa de um grande jogo, mais de 30 mil ingressos vendidos antecipadamente, todo o clima, todas as informações, vamos para um jogo importante, o famoso jogo de seis pontos no Campeonato Brasileiro, se o Atlético ganhar do Flamengo hoje aqui, por uma diferença de dois gols ou mais, o Atlético passa o Flamengo, o São Paulo já tropeçou, o Grêmio venceu com muita dificuldade, o Ceará, enfim, a briga em cima continua intensa, a briga na parte de cima da tabela continua muito boa. A Pinto Juiz começam as emoções no primeiro tempo, é o Brasileirão bombando para você mais uma vez. Trauco no drible, no toque para o meio, o Arão, goooooooool, é do Flamengo, o William Arão, no primeiro minuto, no primeiro ataque do Flamengo. Fábio Santos, faz o toque no meio, Tchará, bota na frente, cai, vamos ver, então Tchará, estica a perna, deixa a perna, o Arão levantou a cabeça, tem cruzamento, é na segunda trave para o Matheus Sávio, toque de primeira para dentro, o William Arão levanta a cabeça, faz o cruzamento, a bola vem fechada demais, Matheus Sávio, cruzamento, para o Dourado de cabeça, gol, parou, falta de Henrique Dourado. Juiz dá empurrão ou impedimento, vamos ver. ...de reserva do Flamengo, o Barbeiro não pediu para ninguém aquecer. Vem pela esquerda Fábio, tenta o drible, parar na raça, Fábio, Fábio segue, tem falta. Saiu dali, Luan bateu na direção do gol. Luan, tem cobrança, bola fechada, não é pequenara, não! Gol! É do Atlético Mineiro, Léo Silva! Ele é mortal no jogo aéreo, ele cabeceia demais! Leonardo Silva! Léo Silva! O Flamengo tenta uma resposta imediata, Everton Ribeiro levantou, é para o Dourado! Uma coisa que ele falou, fala o esporte, eu estou indo de mandado com ele. Olha o Tchará, consegue o domínio, o Tchará bateu! Defendeu de... Vamos para o segundo tempo, que promete, promete muito aqui no Maracanã. De mão, vale a vontade do Emerson, cruzamento na segunda trave, o toque do Léo. ...do Emerson, condição legal, Leonardo Silva tinha condição. Tchará, faz o toque para o Ricardo no Manamano, pode devolver, Ricardo faz o toque, encerra o passe para o Tchará, Ricardo... Trau com o Viu, tem cruzamento, é para o Paquetá! Gol! É do Flamengo, Lucas Paquetá! Cabeçada certeira, cabeçada bonita, Paquetá! É o segundo gol do Flamengo, Flamengo 2, Atlético 1, Paquetá subindo atrás, Diago Maidana. É do jeito que ele gosta, faz o toque para o Dourado impedido. Olha o Dourado, vai driblar o goleiro, vai passar o gol. O Dourado se posicionou na frente, nenhuma dúvida em relação ao impedimento. Saiu jogando mal o Diego, olha o Tchará, faz o toque, bora para o Casares! Boa bola, olha o espaço que tem o Luan, vai bater de longe, o Luan acreditou! Passou perto... Léo, de cabeça, para o meio, Tchará, para o meio também, para para trás! Dentro da grande área, faz o toque para o Fábio Santos, o cruzamento, travado, sumiu! Mais uma vez a jogada do Tchará para o Fábio Santos, desvia no Léo Duarte.